Bom galera, vamos lá, respondendo a pergunta de vocês aí, ó, Coldre da Invictus Kydex, modelo novo, tá, com flap, esse aqui é pra G19, G25, ou seja, Glock compact, e eu vou usar ele em conjunto aqui com o novo cinto, o Hanger, que eu já mostrei, tá lá no canal. Bom, então enquanto não chega aqui o sidecar, eu tô usando o Coldre com esse porta aqui separado, e agora que é o macete dele, você vai dar o aperto aqui pra dar pressão na tua cintura, e ajusta com o vialco por cima, e aí tá pronto.